Agora, Kyrus ainda retornando. A opção para o ataque poderia ser você até? Se for, se o Zé quiser, eu tento, né? Mas a gente sabe que tem o Cunha, tem o Flávio, né? Tem o Paulo René também. O Kyrus pode estar voltando aí. Tem jogadores do meio que são mais ofensivos, que podem fazer essa função. Então, o que eu quero ali é fazer a minha parte, é defender, eu sou zagueiro. Dificilmente eu vou conseguir jogar de atacante, né? Se no jogo colocar eu ali na frente, com certeza eu vou dar o máximo para conseguir ajudar a minha equipe. Já tentou? Jogando centroavante, em 2005 no Paulista, não sei quando eu estava 0x0 no final de jogo, ou estava perdendo no Paulista, o Mancini colocava eu lá para frente, né? Então, teve um jogo que estava perdendo de 3x1, conseguiu fazer 2 gols também, ficou 3x2. Como atacante mesmo, jogando na frente? Jogando de atacante, é. Só a bola aérea, essas coisas, então acabou facilitando para mim. Mas é completamente diferente, você se jogar, brincar na brincadeira, no rachão a gente faz. Mas em um jogo oficial, é completamente diferente você ficar ali na frente. O treinamento de hoje, Thiago, a gente viu você dando algumas dicas para os zagueiros. Me fala sobre essa movimentação de treino para os zagueiros. Ah, o Sandro sempre puxa, né? O Sandro passa o trabalho certinho para nós, mas o fundamento mesmo, as coisas que acontecem no jogo e estava ali eu, o Leandro e o André falando com o Renato Camilo e com o Elton. Vão sorrindo agora, vão aprendendo, faz algum movimento diferente, errado, assim, a gente tenta corrigir. Mas é normal, até eu vou estar errando, eles, o Sandro corrige também, o Leandro erra, a gente vai corrigir. Então acho que esse é o bom aqui do Santa Cruz, que está sempre um querendo antes da outra. O Walter, quando chegou, foi perguntado sobre a disputa com você e com o Leandro. Ele já falou sobre esse assunto. Agora me fala de quem está como titular pegar uma sombra dessa. Mas, tranquilo, a gente faz, continuar fazendo o que a gente vem fazendo, independente de quem esteja. Tem o André também, que é um cara que vem trabalhando, que vem trabalhando bem forte, que a gente sabe que se der bobeira, ele pode tomar o nosso lugar. Então a gente continua trabalhando do mesmo jeito, sem querer reuminar, sem querer fazer alguma coisa diferente, para não atrapalhar o nosso trabalho. Tiago, fala um pouquinho do jogo. Não, não vou fazer mais não. Você não está precisando jogar em Belo Jardim, estádio pequeno, a torcida vai em massa, como é que está? Como é que é essa situação? É tranquilo, a gente sabe que o campeão menor é diferente do nosso campo, mas a gente tem que entrar no jogo e se adaptar o mais rápido possível para a leitura do jogo já, para a gente saber fazer a jogada certinha, não dar espaço para a equipe dele. Acho que no jogo daqui houve alguns erros, a gente já conversou, o professor Zé já passou para nós. O que a gente perguntou, a gente vai corrigir para fazer um belo jogo e conseguir recuperar esses pontos que a gente acabou perdendo aqui dentro de casa. Dois pontos que a gente, no meu modo de ver, são preciosos e a gente precisa buscar nesse jogo. O que é que vocês já conhecem? O que é que vocês já conhecem? O que é que pode falar? A gente mudou muito o jogador do que vinha o Pernambucano, né? Então, tem o Kiris que a gente sabe que vai passar as coisas para nós, o Zé mandou o pessoal assistir o jogo deles, então as coisas vão vir para nós até sexta-feira, sexta-feira que a gente já está viajando, já concentrando, então aí ele passa mais detalhado as coisas para nós, para a gente chegar na hora do jogo, a gente, num CPU de surpresa. Tiago, contratação nova, o arroz, um prato cheio para piada, hein, para você que gosta de tirar onda. Está cheio, né? Dessa hora de vocês eu consegui pegar um monte de arroz lá, mas ele é um grande jogador, um jogador que eu sei que vai ajudar a gente e com certeza vai cair na nossa brincadeira, mas... Já tiraram alguma onda com ele? Ainda não, porque a gente ainda não chegou a trabalhar muito os treinos junto com a gente. Não, não, ainda não, porque ficou mais um pouquinho distante da gente, por estar fazendo trabalho físico, a gente já entra, já vai para um lado e a gente está no outro, mas daqui a pouco ele está treinando com a gente, aí as brincadeiras vão acabar começando.